A Ecologia do Vata Pitikaf A ecologia do Vata Pitikaf Certo? Hoje a sessão acho que 4 do nosso capítulo 2 do Ashwin Ou 5 que seja E tem uma questão que a gente estuda muito no ocidente Que é Vata Pitikaf enquanto humores biológicos Eu não sei se vocês sabem o que são humores biológicos Mas na medicina grega existia um conceito de biotipos E principalmente de personalidades No sentido de como aquela pessoa se comporta E não exatamente como ela digere Ok? Tem o biliar, o fleumático e etc Que são 4 tipos Porque dentro da visão grega existem 4 elementos Existia um tipo de personalidade Para cada um daqueles 4 tipos de Que aí a palavra elemento é bastante apropriada Bom, então o que a gente está querendo aqui Nesse momento falando do Tridosha Sedhamta É entender o ciclo da vida O ciclo ecológico de Kapha Pitikafata No sentido de que não existe nada no teu corpo Não existe uma célula no teu corpo Que não tem os 3 juntos funcionando ao mesmo tempo O problema da gente vivenciar Vata, Pita e Kapha Enquanto entidades separadas Vata e Pita e Kapha Ou Kapha que seja Perde um Digamos assim Uma junção Uma salmassa deles Que é Vata, Pita e Kapha No sentido de que eles também são uma coisa só O que significa que eles também são uma coisa só? Todos eles estão associados ao processo de Viabilizar a digestão Então, independente se a pessoa é mais Kafa, Pita ou Vata Em termos de constituição Independente se a pessoa está morando mais em Florianópolis Rio de Janeiro ou Brasília Independente se ela está com 5, 50 ou 500 anos de idade Todo mundo vai depender do Kapha, Pita e Vata para digerir E todo mundo vai digerir na mesma ordem Kapha, Pita e Vata Então, existem dois aspectos importantes Que diferenciam radicalmente Isso que é chamado de Tridosha Dos conceitos de humores biológicos gregos Um primeiro deles É que a pessoa fleumática A pessoa biliar Ou o que seja Ela era meio que isso O resto da vida Porque aquilo era Também Um tipo de Classificação mais Psicoterapêutica Do que exatamente digestiva É importante entender o contexto Onde cada coisa era colocada Existe uma relação na Ayurveda De uma pessoa ter um sistema digestivo Com maior presença de Pita E ela ter mais irritação E etc Como uma perturbação mais frequente Mas isso não quer dizer Que uma pessoa Ao ter um metabolismo Pita Por definição Tenha que Ser uma pessoa irritadice Isso a gente conversa mais No capítulo 3 Quando a gente fala De saturados e tal Mas O primeiro aspecto É a gente entender A ação integral De Kapha, Pita e Vata Ou Kapha, Pita e Vata Tudo juntinho Dentro do sistema digestivo De novo Independente da tua constituição Independente da tua idade Independente de onde você está morando Independente Se você está na fase A Ou B ou C Do teu ciclo menstrual Ok? É importante enxergar A ecologia Do ciclo Ecológico Do Kapha, Pita e Vata Da mesma forma Como a gente estava conversando Lá do sapinho E da água E do que você quiser Sempre existe ciclo Uma das frases Que a gente falou hoje Foi É tudo ciclo Existe muito processo Cíclico Na natureza E a A visão do Ayurveda De um ponto de vista Fisiológico É que esse ciclo Sempre vai depender De um Kapha, Pita e Vata Funcionando de uma maneira Harmoniosa Isso significa que Qual é melhor Do Vata, Pita e Kafa Essa pergunta Completamente perde A Digamos assim A pertinência Da mesma forma Que você pergunta Qual é melhor Verão, Primavera, Verão, Inverno Ou Outono Ou, desculpa Primavera, Verão Outono ou Inverno Quando você está falando De um ciclo Você pegar uma parte dele E falar melhor Você vai ter uma questão De gosto Ah, eu gosto mais Do Verão Eu gosto mais do Inverno Eu gosto Mas do ponto de vista Ecológico Todos eles são Absolutamente Fundamentais Para o equilíbrio Fisiológico Ecológico Do sistema Então o primeiro aspecto Que a gente está querendo Ressaltar aqui É que o Tridosha Siddhanta Ele enxerga A inter-relação Do Kafa, Pita e Vata No processo metabólico E a interdependência deles No processo De estevo metabólico Quando a gente começa a comer O Kapa aumenta E depois Ao Pita aumentar E isso envolve Como a gente estava falando lá De comer mais coisas Que a gente traduz como Ácida e picante Etc E tal Ao o sistema Receber o input De Pita Existe uma Contrabalanceada No Kafa E aquele Kapa Começa a reduzir Porque o Pita Está aumentando Aí nesse capítulo 2 A gente ainda soma Porque as gunas De Kapa Aumentaram O Kapa aumentou Porque as gunas De Pita Aumentaram O Pita aumentou Como as gunas De Kapa e de Pita Têm contradições Ao aumentar As gunas de Pita As gunas de Kapa Diminuem Mas isso Tem todo um capítulo Aqui pela frente O que a gente está querendo Aqui nesse momento É entender Esse equilíbrio dinâmico Humano Não personalizado Não dependente Da tua constituição Que envolve Essa noção De pulso Primeiro vem um pulso Kapa Ele nutre Depois vem um pulso Pita Ele cozinha Depois vem um pulso Vata Ele distribui Aí forma-se Um ciclo digestivo Aí depois vem Outro pulso Kapa Com a primavera Aí vem o pulso Pita Aí depois vem o pulso Vata Isso forma um ano Aí depois vem o pulso Kapa Com a tua infância O pulso Pita Com a tua Idade Entre a tua infância E a tua Outro dia eu estava estudando Com o meu professor de sânsito Aí ele falou assim O que define no IOV da fase Kapa É Que os datos Estão crescendo Facilmente O que define a fase Vata Da vida É que os datos Elas estão De alguma forma Facilmente se destruindo O que define a fase Pita É que os datos Elas estão conseguindo Relativamente se manter Sentada E caindo com facilidade Então Esses pulsos Envolvem A noção Da gente Sair da palavra guarda E da palavra roupa E juntar um hífen O guarda roupa E ser um negócio Completamente diferente Do guarda E diferente do roupa É juntar em hífen O Kapa Pita Vata E entender eles Como um Organismo Ecológico Fisiológico Do IOV E aí Você é uma pessoa Com uma constituição Mais A, B ou C Quando você está Numa Digamos assim Você é mais Kapa E você está mais Na primavera Em Florianópolis Você vai olhar E vai falar Nossa A chance do meu corpo Conseguir dar conta Dessa quantidade toda De influência Kapa Que é baixa Preciso ter uma rotina Completamente Anti-Kapa Ah, e ainda era Uma criança De 10 anos Que a mãe adorava Dar queijo para ele Então A gente vai olhar Isso sempre Dentro de um contexto Onde Existe Uma Um Dado Eu não sei se vocês já brincaram De pique corrente Na escola Ok Mas uma das regras Do pique corrente Era que Só as bordas Podiam pegar E Se a corrente rompesse Por mais que a Borda pegasse Aquela Aquela Relação funcional Se perdia Então Pridoshya Siddhanta Ele é Em um primeiro lugar O estudo Da inter-relação Funcional Do Kapa Pitivata E O tema De a gente estudar Eles enquanto Dados Quando que eles Estão protegendo A vida Enquanto Malas Enquanto eles Estão sendo Reproduzidos Dentro do sistema A partir do processo Digestivo Enquanto Doshas Quando eles Estão saindo De ordem Começando a se tornar Grandes Perturbadores Bagunceiros Do sistema Digestivo Portanto Portanto O estudo Do Vata Pita e Kafa Enquanto Datos Do Vata Kafa e Pita Enquanto Malas E deles Enquanto Doshas Envolve Você sempre Fazer Uma seguinte Pergunta Fundamental A inteligência Fisiológica Dentro De mim Ela está Conseguindo Dar conta De uma função Que é Transformar Conseguindo Dar conta Não Conseguindo Ajudar o Agne a dar Conta Da função Que é Transformar Aquilo que é O não Eu Em eu E excretar Aquilo que Não virou Eu E que precisa Ser excretado No devido Tempo E isso Ser de tal Forma Onde No final Da história Toda Todos os Datos Estejam Bem Nutridos Porque A ação De Vata Pita Kafa Foi Feita De uma Forma Adequada Junto Do Agne E aí O que Sobrou Da Conta Foi O Odias Em vez De Ama E ali Você tem Um nível De saúde Fisiológica Importante Para Você Poder Fazer Sua Prática Espiritual E Se Desenvolver Espiritualmente Então Quando A gente Para De Xingar Vata Pita Kafa Quanto Dos A gente Começa A ter Um grande Respeito Sobre Esses Três Poderosos Ministros Do Agne Não tem A docinha Florzinha E Sei lá Docinha Florzinha E Lindinha Obrigado Lindinha Essas Três Meninas Superpoderosas No Ayurveda Elas São Vata Pita Kafa No Sentido De Que Elas Atuam Juntos Elas Fazem Parte Do Mesmo Time Existe O Capitão Agne Que Depende Delas E Elas Sem O Capitão Agne Não Conseguem Manter A Função Delas Olhando Dessa Forma A gente Olha Todo Mundo Tem Kafa Pitivata Todo Mundo É Kafa Pitivata Todo Mundo Precisa De Kafa Pitivata Kafa Pitivata Tem Aspectos Benéficos Para Todo Mundo Porém Dado O teu Código Energético Muitas Vezes Você Com Uma Base Mais Vata No teu Sistema Vai Ter Uma Bunda De Um Tamanho De Uma Pessoa Que Que Têm Têm Uma Base Mais Kafa Você Pode Se Querer Ter A Musculatura Que Você For Mas Se Você Nasceu Gisele Binschen Você Não Vai Ser Uma Pessoa Que Vai Ter Uma Quantidade De Kafa Infinita No teu Sistema Então Por um Lado Do lado Samania Que É Do lado Da Generalidade É Relembrar Todo Mundo Que No Ayurveda Todo Mundo É Kafa Pita Vata No Lado Do Vixeixo No Lado Da Particularidade É Ressaltar Que Ainda Que Todo Mundo Seja Vata Pita E Kafa No Geral O teu Corpo Vai Estar Um Pouco Mais Propenso Inclinado Facilitado Com Junto Se Perturbar Para Um Determinado Sentido Junto De Outras Considerações Que É O Lugar Onde Você Mora Qual A Estação Do Ano Que Você Está Então A Visão Do Ayurveda Tipo Ah Eu Sou Vata Sou Pita Sou Kafa Já Recorta Esse Hífen Do Guarda Roupa E Você Está Querendo Entender O Guarda Roupa Com Uma Palavra Guarda Espaço Roupa Ou Te Direito É Pior Guarda Vírgula Roupa É Assim Que A Gente Enxerga Vata Pit Kafa No Ocidente Com Uma Vírgula Entre Direito Não É Que Isso Não Possa Ter Valor É 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